Oi, aqui é o Mestre Digital. E o que nós vamos ver hoje? Opa! Tokens! Mas o que que tem de especial aqui? Oh, dá uma olhada nisso aqui! Quem jogou esse tipo de RPG, que você tem esse personagem com esse gráfico mais simples, Deve estar agora muito, muito animado como eu estou. Joguei muito desses RPGs e olha que bacana que dá pra fazer. Isso aqui é super fácil de fazer. Você vai precisar desse módulo, Token Movement, 8-bit, tá vendo aqui? Estilo. Você é só ativá-lo. Ativou, você tem algumas configurações, você pode restringir apenas ao mestre, mas basicamente é isso. E aí, como que você faz pra configurar? Você vai pegar um personagem, ator ou pode ser NPC, o que for aí, funciona em qualquer sistema. Você vai clicar com o botão direito do mouse e você vai ver que tem essa opção aqui, a mais. Se tiver com X aqui, quer dizer que você já definiu isso anteriormente. E se você quer colocar uma coisa nova, você vai ter que colocar aqui, ó, limpar. Aí, você vai ter esse sinal de mais. Com esse sinal de mais, você clica e aqui você define. Você tem quatro estados. Up é pra cima. Então, você vai precisar de uma imagem que mostre o personagem quando ele anda pra cima. No caso, é esse aqui que mostra o bumbum do Chocobo. Agora, setinha pra baixo. Down. Quer dizer que você precisa de um quando o personagem andar para baixo da tela. Então, aqui, ó, onde tem o rosto do Chocobo. Para a esquerda, left. Então, você vai precisar de um que é quando ele vira pra cá. Para a direita. Mesma coisa. Eu preciso de right aqui, ó. Quando ele tá olhando pra direita. Você fez isso, você vai ter esse botão aqui. Ele é importante porque ele salva essa configuração no ator. Então, quando eu clico aqui, isso agora tá salvo no ator. Se eu colocar ele em outra cena, vai tá com isso aqui salvo. Esse cadeado aqui, ele é bem útil porque ele trava. Então, você não consegue mais mexer. Aí, você vai falar. Ah, mas cadê? É só você andar. Ó que legal, hein? Nosso Chocobinho aqui, ó. Olha o nosso Chocobo dando um rolê. Ó. Algumas vezes, você pode esbarrar em pequenos problemas das artes que você obtiver. Esse anjinho aqui, o que que acontece? Se eu deixo ele setado com a escala da imagem no padrão, ele fica meio pequeno. Pequeno demais. Isso é super fácil de resolver. Você clica com o botão direito, vem em imagem e você tem uma coisa que chama escala. A escala se refere ao tamanho da imagem. Você consegue mudar essa escala. Então, você só clica aqui, ó. E ele se escala e fica mais adequado à situação. Você pode aplicar isso em qualquer um que você precise editar. Por exemplo, essa aqui, você pode achar que tá um pouco grande. Você pode dar uma escala aí de 0,8. Então, colocando 0,8, ó. Ela fica um pouquinho menor. Fica mais adequado. Super fácil de fazer. Bom, a gente já aprendeu como usar esse módulo, tá? Agora, o que faremos? Vamos obter imagens e torná-las úteis. Pra você conseguir esse tipo de arte, é muito simples. Tem muita, muita abundância na internet. Você só escreve RPG Sprites no Google e você vai encontrar bancos gigantescos. Pesquisando, eu achei um pacote, tá? Olha quem tá aqui. É um personagem famoso do Final Fantasy VII. Então, eu vou fazer o download dessa imagem e eu vou transformar ela em algo que a gente pode usar naquele módulo. Com a imagem baixada, a gente vai precisar de um editor de imagem. Você pode usar o que você quiser. Eu vou usar o Gimp, que ele é gratuito e muito bom. Estamos aqui. Abrir a imagem no Gimp, nesse editor de imagens. E o que você precisa agora? Agora, você precisa cortar essa imagem em quatro. Uma delas é olhando pra cima, uma olhando pra baixo, uma olhando pra esquerda e uma olhando pra direita. Super simples. Você vem na ferramenta de cortar. É esse retângulo aqui, ó. Ferramenta de seleção retangular. E aí você seleciona. Você não precisa ser preciso, tá? Você joga aqui de qualquer jeito. Porque se você passa o mouse, você vai ver que você tem um ajuste fino. Então, agora, usando o ajuste fino, eu vou organizar aqui, ó, pra ficar bem bonitinho. Eu, primeiramente, pra ficar fácil de fazer, o que eu faço? Eu puxo o retângulo até lá embaixo, tá? Porque eu quero saber se nessa posição eu vou cortar alguma coisa que eu não posso do meu personagem aqui, o Barrett. Usando a tecla Ctrl e mexendo o scroll do mouse, você consegue dar zoom. Então, você consegue ver com precisão aonde tá a linha de corte e aonde tá a arte, pra você não cortar nada errado. Eu fiz aqui, ó. Eu tô vendo que nada desse personagem vai ser cortado. Então, agora, eu vou efetivamente fazer o corte pra ficar certo. Como vocês podem ver, toda essa área aqui, ó, ela seleciona essa arte dele olhando para baixo. Então, agora que eu fiz isso, eu vou clicar em imagem. Eu vou aonde tem a opção cortar para seleção. E olha que legal. Simplesmente, eu venho agora em exportar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de uma forma que seja muito claro pra eu identificar o que é essa arte. Pra vocês, como vocês viram na demonstração, pra ficar bem claro. Então, eu vou deixar o nome dele, que é Barrett. E vou colocar down, que seria pra baixo. Você pode colocar outra coisa se você quiser, tá? Então, quer dizer que quando eu pegar essa imagem, vai ser a imagem que ele tá olhando para baixo. Vou salvar no formato WebP, que é um formato que aceita transparência e é mais leve. Agora, você vai falar, ah, mas e os demais? Você vai simplesmente apertar Ctrl Z. Ele vai te restaurar o corte. Você vai pra ferramenta de mover, aonde tá o meu cursor do mouse aqui, ó. Ferramenta de movimento. E aí, você move. Ó, você percebeu que a seleção, a caixa de seleção ainda tá aqui, ó. Você vai deixar essa caixa de seleção aí. E aí, você move o personagem pra cá. Toma cuidado pra ver se, dependendo da arte que você tá, ela não tá comendo nenhum pedaço da sua arte. Se tiver, você refaz a caixa de seleção. Beleza, posicionei aqui, vou em imagem, vou cortar para a seleção. Olha que legal! Agora, você já praticamente entendeu aí o processo. Venho aqui, coloco Left, que seria esquerda. Mando ele salvar. Dou Ctrl Z pra desfazer. Vou na ferramenta de movimento, pego o personagem que está virado para a direita. Vou em imagem, cortar para a seleção, arquivo, exportar. Coloquei aqui, ó, direita, salvei, Ctrl Z, cortar para a seleção. E é isso aí, acabei. Entenderam? É super simples. Você acha um conjunto aí de artes, tá? É só dar o Google lá que eu mostrei. Você faz esses quatro cortes e a sua imagem está pronta para ser usada. Dentro do editor, você ainda tem outras possibilidades interessantes, tá? Por exemplo, em cores, se você clicar nessa área e vir aqui em Who, você consegue fazer uma modificação da aparência dos personagens. Então, dá uma olhada aqui, ó. Eu consigo transformar ele, parece agora um zumbi, tá? Você tem variações, você consegue aqui, ó. Então, você consegue criar quantos você quiser. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, links que eu achei, que permitem aí você baixar um grande conjunto de artes. Conforme eu for encontrando mais, eu vou expandindo essa lista. E se você encontrar algum que eu não conheço, por favor, compartilha aí nos comentários, porque é uma coisa que eu curto bastante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa. Curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.